Música Isso mesmo, Weiser, e hoje a nossa equipe de reportagem retorna aqui a Rua 2 do Novo Milênio, Zona Norte de Manaus pra te mostrar que mais uma obra foi concluída graças ao nosso programa e principalmente a Seminf e a Prefeitura Municipal de Manaus na tela pra você, a antiga matéria pra que você entenda melhor sobre o assunto de hoje Olá, Weiser, bom dia Manaus, bom dia você também que nos acompanha agora pela telinha da TV em Tempo SBT Manaus, o quadro Meta Boca de hoje chega aqui a Zona Norte de Manaus, no bairro do Novo Milênio mais precisamente na Rua 2, a pedido dos moradores, viemos aqui saber qual é a maior dificuldade enfrentada por eles aqui no dia a dia Dona Camila, o que que tira a paz de vocês aqui no dia a dia na Rua 2 do Novo Milênio? Aqui, a rua que nós não temos água, né? Nós não temos água aqui no bairro, nossa água, a nossa água vem do conjunto Aí nós puxamos na mangueira e as mangueiras quebram tudo e derramam água o dia inteiro aí na rua e ficam esses buracos aí todos na rua Então nós não temos água aqui O fornecimento de água aqui é irregular então? Eles só chegam uma vez por dia, aí uma vez por dia, quando vem de noite, os canos estouram todos aí e ficam derramando água a noite toda aí no meio da rua Ficam esses buracos aí, ó Então é por esse motivo, você vê nas imagens do doido, que existem esses buracos aqui O cano estoura, a água jorra, aí a rebelia e acaba prejudicando toda a rua aqui, Dona Camila É, verdade Vocês já procuraram algum órgão competente para ter algum posicionamento sobre esse problema? Não, nós mesmo pessoalmente não, mas eu acho que outras pessoas já sim Nós mesmo, né? E os pessoal lá de cima já procuraram Aqui, vamos falar com mais um morador aqui O senhor também sofre com esse problema, obviamente, aqui na rua 2 E há quanto tempo vocês sofrem com esse problema aqui? Eu moro aqui, essa rua aqui, essa rua aqui, essa rua aqui sempre é assim Agora aqui tem a mesma melhoria do que esse buraco também aqui, ó O pessoal só vem aqui quando é tempo de volta, né? Aí quando depois soma todo mundo, aí quando é que precisa deles não vem ninguém Quando ele quer e volta, ele vem, aquela cara de novo, mas depois já aparece Algo meio que é, água descorrendo, o pessoal aí, o cano quebrado Aí a rua, só tem uma entrada aqui que é o B Quando eu passo nem carro grande, só que eu passo carro pequeno aqui O que eu quero mesmo é poder ajeitar essa rua aí, rapaz Passar com um carro melhor, trafegar melhor Porque o trabalho de motorista, o meu carro fica lá fora Não tem como entrar pra cá É isso Tem que andar aí quase dois quilômetros pra chegar em casa Deixando o carro lá na principal É, tem que comprar um jegue, deixar lá fora O jegue não tem 20 jegue, porque senão o cabelo não entra Porque os buracos são mais feios do mundo O carro não tem como entrar pra cá, né? Eu tenho entrado lá pela caralha, mas também tem um buraco lá Que o carro, o meu trabalho de micro-ondas Está quase no meio de burar a lama lá A gente tem como entrar É feio o negócio E a situação aqui é realmente difícil Como você pode ver aqui, estamos debaixo de sol forte Mas aqui a água não para de jorrar nunca Aqui jamais fica seco Aqui é todo o tempo desse jeito A buraqueira, a lama aqui sem fim Tudo, e principalmente o pessoal lá de cima A gente já teve reportagem Políticos só entram na época de eleição, né? Fizeram o asfalto mal feito, não botaram bem o fio O asfalto está sendo comido todo mundo pela chuva A gente não tem água, entendeu? E outra coisa, a gente precisa de uma linha de ônibus Para cair por causa das crianças Porque tem muita criança, entendeu? As crianças vêm em horário de meio dia para o colégio É meia hora andando E tem motorista sem consciência que não leva as crianças Entendeu? Porque tem dia que tem pai que não tem um real para comprar um pão Avalie para dar, pagar ônibus Todo dia para as crianças Então tem criança de 5, 6 anos que vem andando lá da bola E um sol imenso quente Então a gente pede pelas autoridades que dê uma olhada pela gente Porque a gente está aqui não porque a gente quer, porque a gente precisa Fugindo da cidade grande lá É negócio de invasão, mas é nossa moradia E a gente precisa Não só na época de eleição que eles aparecem por aqui Entendeu? Prefeito, dê uma olhada pela gente Pelas crianças principalmente Não só na época de eleição Porque a gente não vive só na época de eleição Dê uma olhada pela gente na nossa rua A água que realmente a gente precisa demais Essa situação aqui, olha Porque todo mundo precisa da água Precisa de ônibus Precisa da situação mais básica na vida do ser humano Então dê uma olhada pela gente aqui Por favor Bom, você viu aí que ela reclamou com razão Já que não existe linha de ônibus aqui Não existe uma empresa Que venha a suprir a necessidade do povo aqui Com o transporte coletivo E a população tem que andar cerca de um quilômetro Da entrada do João Paulo Até chegar aqui no novo milênio Deixa eu falar aqui com mais um morador O senhor também sofre com esse problema do ônibus Com esse problema da buraqueira E com o problema da água aqui também Com certeza Porque aqui a situação fica crítica Porque todo ano a gente paga o IPVA dos nossos veículos E a nossa rua continua da mesma forma Como vocês estão vendo nas imagens E nós pagamos o IPVA muito caro Para que a gente possa andar em uma rua como essa As crianças, como ela falou Tem que dar várias voltas para poder chegar em casa As nossas crianças necessitam de algo melhor Nós precisamos de algo melhor Não é porque nós estamos em uma área mais isolada Que nós devemos ser excluídos da sociedade As pessoas estão ali com coisas de copa Gastando muito dinheiro para o centro da cidade E estão esquecendo dos bairros mais nobres Que somos nós aqui Nós também precisamos dessa infraestrutura Ok, agora Algo que chamou nossa atenção É que a noite aqui não é tão claro Agora ali funciona durante o dia Olha só É engraçado essa situação Já que a noite não funciona E durante o dia a iluminação aqui funciona Não está iluminando nada aqui E nós queremos um apoio do prefeito Para que você tenha compaixão das nossas ruas Nossas vidas, nossas crianças também E venha dar uma olhada você pessoalmente Se não está acreditando nessa rua Você vai ver essa imagem Você vai ver essa buraqueira aqui Como o rapaz falou Nós pagamos o IPVA caríssimo Para poder ter uma rua melhor E para onde vai esse dinheiro todo Qual é o órgão que vai ser direto Que não tem condições de arrumar uma rua Para andar melhor Para nossos filhos, para nossas famílias É isso Bom, então você viu aí Que a situação aqui na rua 2 Do novo milênio Era muito difícil Complicado O carro da nossa produção Por diversas vezes Teve dificuldade em trafegar por aqui Mas hoje conseguimos entrar E vamos conseguir sair Com toda a tranquilidade possível Já que o serviço foi concluído Nosso parabéns à prefeitura Que vem em ação conjunto Com o governo do estado Revitalizando as principais vias da cidade Disponibilizando aí 500 toneladas de asfalto diariamente Para que a dignidade Seja devolvida às nossas comunidades Então muito obrigado à prefeitura Muito obrigado à Secretaria Municipal de Infraestrutura E se algo for feito Sempre voltaremos aqui Para descer Porque você conhece nosso programa Conhece nosso trabalho Sabe que somos justos Então se você tem um problema Em sua comunidade O telefone está aqui embaixo 3156-3146 Entre em contato com a nossa produção Que nós teremos o imenso prazer Em atender a sua vontade Sendo ela debaixo de chuva Ou só Alguma reportagem de Rafael Alves Imagens do Camerano Doido Para o quadro Meta Boca Manaus